Olá bem-vindos Aquarianos ao nosso canal, esse é o segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019 2019 que é um ano regido por Marte, um ano de acontecimentos inesperados nas nossas vidas, bons ou ruins, mas geralmente vão ser bons Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí Você ativando o sininho, o YouTube vai sempre notificar de você quando tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui no nosso canal Vamos saber como será a terceira e quarta semana do mês de agosto Outra coisa, caso vocês um dia interesse por esse tipo de previsão aqui e personalizada para seu signo e você Eu vou deixar meu e-mail e você comenta aí que deseja uma previsão No meu e-mail também você pode passar o e-mail para o meu e-mail, não deixe seu e-mail exposto aí por favor Para sua privacidade, ok? Você envia um e-mail para o meu e-mail, que eu vou fazer um vídeo nesse formato E o preço é acessível, ok? Vamos saber, caso interesse um dia, viu? Vamos saber aí, Aquarianos, como é que será o amor para vocês nessa terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019 Muita energia positiva, muita sorte para você Terceira e quarta semana, vamos lá Saiu a carta do livro aqui de novo, né? E a carta da Foice Terceira semana, Aquarianos, aí no amor Saiu a carta do livro Você está vivendo um momento aí, né? O quanto casal, aí vocês estão muito dispostos a novos pontos de vista para crescer juntos, né? Então nesse momento vocês estão muito assim, aprendendo a aceitar as diferenças E você crescer com isso e amadurecer muito mais com isso E o amor sempre vencendo, ok? Então o casal crescendo aí quanto o amor E quando se conhecendo mais aí nesse momento aí para vocês Nessa terceira semana do mês de agosto Na quarta semana finalizando aqui para vocês o amor, Aquarianos, aí é a carta da Foice Ela diz assim, você colhe o que você planta, né? Então se você plantou muito amor, muito sentimento Você tem a certeza que você vai ver um momento de muito amor aqui, né? Tanto para o solteiro pode aparecer um grande amor para vocês aí Então se você sempre semeu o amor, né? Você vai colher o amor aí nessa quarta semana aí do mês de agosto, Aquarianos Vamos saber das finanças e trabalho Trabalho e finanças para vocês aí, Aquarianos, vamos lá Energia positiva Energia, muita sorte Vamos lá Terceira Quarta semana Saiu a carta da casa E a carta do jardim As duas cartas aí, Aquarianos Tanto a carta da casa E quanto a carta do jardim no trabalho e finanças Ela diz as duas cartas no sentido aí nessa terceira e quarta semana Que você vive um momento de estabilidade em sua vida Financeira Tanto aí no seu trabalho E quanto os seus projetos também A carta da casa Ela é como eu falei Ela fala de estabilidade, ok? Então você está É assim Harmonia é abrir caminhos Então é o seguinte Vocês que estão desempregados aí Possam conseguir um emprego promissor e sólido, ok? E para os que estão trabalhando É o momento assim Vocês atingirem a sua meta profissional Atingir a meta Atingir a sua vida profissional Sonhos Então é um momento de realização para vocês aí Com certeza a gente está falando Que vai entrar dinheiro para vocês aí então Nessa terceira semana Tanto que saiu a carta do jardim aí na quarta semana Ela fala justamente isso também Que exerce estabilidade Momento de alegria Então no trabalho Momento de tranquilidade E você está fazendo o que você gosta O que você ama E quando a gente está falando Quando a gente rende mais Com certeza Projetando para vocês aí Tanto nessa terceira e quarta semana Vai entrar muito dinheiro para vocês E que tenha sucesso Tanto para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho Quanto os que já estão trabalhando Viu? E quanto a questão de projeto Que vai vir realizar os sonhos Aquarianos Vamos saber então Como é que será a saúde aí para você Nessa terceira e quarta semana aí Do mês de agosto de 2019 Vamos lá Muita energia Muito sucesso para você Terceira Quarta semana A carta das estrelas E a carta do caixão Duas cartas excelentes para vocês aí Aquarianos Outra coisa aqui para você Novamente na saúde As duas cartas que saíram no momento aqui Diz que você está num momento muito interessante Da sua vida E com relação a sua saúde aquariano As duas falam aí para você De renascimento De equilíbrio Ok? A carta da estrela aqui para você Nessa terceira semana Na saúde aquariano A carta que traz sorte Ela representa Proteção Então a fase ruim Ficou para trás Principalmente do seu espírito E sua alma está revigorada É um período da sua vida De muito equilíbrio Em relação a sua saúde Mental Físico Espiritual Tanto Que saiu aqui Finalizando aí para vocês A carta poderosa A carta do caixão Ela sempre fala assim Renovação de ciclo De renascimento Então momentos que você Aquela fase ruim Aquela fase sensível Da sua saúde Essas duas cartas Diz para você Que você está num momento Sem muita energia Momento de equilíbrio E estabilidade Na vida de você Em relação a sua saúde Então muito sucesso E a gente está falando Sempre mental Físico e espiritual Então muita saúde Para vocês Sempre Hoje e sempre Viu aquarianos E continua É bom sempre A gente se cuidar E se tratar também Para manter a nossa saúde bem Ok? Muito obrigado Para a sua visita E volte sempre aquariano E aí E aí E aí